Denúncia anônima leva a traficante para a cadeia. Segundo o Consimboletim de Ocorrência, o fato aconteceu no cruzamento da Alagoas com a Piauí, local conhecido por tráfico de drogas lá no Jardim do Bosque. Denúncias anônimas da população de bem do bairro davam conta de que um sujeito branco, magro, trajando blusa do Bob Marley, calça azul com listras vermelhas, numa bicicleta, estaria traficando drogas. Quando da chegada da equipe policial, o sujeito dispensou um invólucro e tentou fugir. O rapaz, já bastante conhecido, bastante conhecido dos meios policiais, foi abordado e com ele foram encontrados 100 reais em dinheiro, além dos ependorfes que foram localizados, onde ele jogou, né, que a polícia não é boba, então onde ele jogou, voltaram lá e recuperaram os quatro ependorfes com cocaína que ele havia dispensado. O sujeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, onde teve a voz de prisão ratificada pelo doutor Marcelo Humberto Borg, e o sujeito foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina. Então, vamos lá. OSS